Nós passamos 18 dias nas Filipinas filmando tudo com essa GoPro 07 Black, dá uma olhada. Vamos lá, galera. Eu sou o Cesar do canal Mochila Cheia e hoje eu vou mostrar para vocês todos os recursos da nova GoPro 07 Black com exemplos na prática. E antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal da Brasil Tronic por ter confiado no nosso trabalho e ter enviado para a gente fazer review aqui no canal da nova GoPro 07 White e também a Silver. Então, se você quer ver mais conteúdo sobre GoPro, não deixa de se inscrever nesse canal, beleza? E se você está procurando o e-commerce que emite nota fiscal e também envia para todo o Brasil, eu recomendo a Brasil Tronic. Vou deixar o link deles aí na descrição do vídeo para você ir lá, entrar no site deles e conferir. Eu já fui cliente com eles comprando uma Canon 80D e também um tripé da Manfrotto. Fui muito bem atendido, o produto chegou rapidinho, então eu fico tranquilo de recomendar essa loja para vocês. Bom, à primeira vista, a GoPro Hero 7 nova não mudou nada da Hero 5 e nem da Hero 6. Essa daqui é uma Hero 6 e ela tem o mesmo formato, está tudo igual, inclusive a bateria também está igual. Se você tem baterias extras aí da Hero 6, você pode colocar na Hero 7 sem problemas nenhum. E também os acessórios que você tinha para Hero 5 ou para Hero 6 vão servir na Hero 7 porque os encaixes são os mesmos. A GoPro Hero 7 está com os recursos muito bons. O primeiro que eu vou falar aqui é o Hyper Smooth. Então repara só na estabilidade da Hero 7. Eu coloquei aqui a Hero 6 do lado dela para vocês terem um parâmetro aí. Coloquei elas nas mesmas resoluções, mesmos quadros por segundo, está em 2.7K, a 24 frames e está no campo de visão amplo. Olha só, eu andando aqui segurando a câmera na mão, coloquei ela no mini tripé aqui só para ficar mais fácil de segurar. Então estou andando, agora vou correr um pouquinho. Quando eu vi essa estabilização eu falei, cara, está genial, está muito boa. Olha só, dá para perceber, né? É uma diferença gritante aí das duas versões. Agora eu deixei as duas câmeras em 4K a 24 frames para vocês terem um comparativo aí de resolução. Olha só, vou dar um zoom aqui. Mas o foco desse vídeo não é fazer o comparativo com a Hero 6, mas sim mostrar as funcionalidades aí da Hero 7. Então agora eu vou mostrar o campo de visão Superview aí na Hero 7. É o mais amplo, é o que consegue pegar mais do ambiente. Além de você estar aqui no meio, ele vai pegar muito mais ali das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Agora dá uma olhadinha no campo de visão amplo. E essa é a imagem da GoPro em 4K a 60 frames por segundo no modo de campo de visão wide. Wide aqui, nas Filipinas. Eu estou usando o campo de visão linear agora. Ele tira aquele efeito de olho de peixe da GoPro e deixa tudo mais retilíneo. Eu gosto de usar esse campo de visão justamente para fazer os vlogs aqui. Eu uso bastante esse campo de visão quando eu estou fazendo as narrativas dos vlogs aí, porque eu acho que deixa o rosto mais enquadrado, o rosto sem distorção também. E eu fico mais perto da imagem também, isso é bem legal. Dá uma proximidade maior na hora que eu estou fazendo as narrativas para vocês realmente prestarem mais atenção no que eu estou falando. E outra coisa, quando você usa campo de visão linear, você não consegue usar o 4K. Eu estou usando agora 2.7K de resolução, mas já é uma resolução excelente. Inclusive, eu filmei a maioria das coisas lá nas Filipinas em 2.7K. Eu não usei o 4K justamente porque o meu computador, que é um Mac de 2014, é um Core i5. Ele dá lag, ele fica meio lento, picotado, assim, quando eu edito em 4K. Então, eu prefiro 2.7K exatamente por isso. Dá para fazer vídeo agora em 4K a 60 frames por segundo. Dá para fazer uma câmera lenta com uma resolução, ó, top! Agora, se você quiser deixar mais em câmera lenta ainda, você pode filmar em 120 frames por segundo. Há uma resolução de 2.7K. Dá uma olhada! Na Hero 7 também dá para fazer vídeos curtos de 15 ou 30 segundos. Para facilitar isso, você deseja postar nas redes sociais, nos stories do Instagram, enfim. Agora, a câmera também filma na vertical, ou seja, você deixa o bloqueio de modo de paisagem desligado. E aí, quando você inclinar a câmera assim, já salva automaticamente nessa posição. O que facilita aí para postar nos stories do Insta e tudo mais, já que a gente sempre vê o nosso celular nessa posição aqui. Ah, César, o que é essas configurações aí de ProTune? Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, em que eu falo tudo sobre, eu explico tudo esses detalhes de ProTune aí e tudo mais. É um vídeo de tutorial que eu fiz para Hero 5, o que vale aqui para Hero 7 também. Agora, eu vou mostrar para vocês o setup de vlog que eu usei lá nas Filipinas. Bom, aqui está a GoPro com adaptador de microfone. Eu comprei o original mesmo, porque eu já tentei alguns paralelos e não funciona, não adianta. Você tem que comprar o original mesmo para você ter um bom som. Falando em som, eu estou usando o microfone externo aqui, que é um Rode Videomicro. Então, ele é pequenininho aqui e ele tem esses pelinhos que reduz o ruído do vento. Dá uma olhada nesse exemplo aí. Ah, e uma observação. A gente alugou scooter em todos os lugares que a gente ficou aqui nas Filipinas e a gente não viu um acidente. Esse suporte está em 90 graus, é para estar retinho aqui, só que eu acabei quebrando esse suporte no primeiro dia de viagem. A GoPro caiu e quebrou o suporte, aí eu tive que adaptar com esse aqui. Ele está em 90 graus, por isso que o microfone está desse lado aqui, senão o microfone iria ficar aqui assim. E eu tive que mudar a posição do microfone, porque se ele estivesse aqui em cima, ele ficaria pegando um pedaço aqui dos pelinhos na imagem da câmera. E o tripé que eu estou usando é o mini tripé da Manfrotto. Ele também abre assim, e aí você pode deixar ele parado no lugar. E também tem uma cabeça niveladora aqui. O áudio da câmera não é tão bom, ele pega muita ambiência. E com esse microfone aqui, que custa na faixa de R$400 a R$500, você já consegue ter um som muito melhor. Agora, antes de entrar no recurso de foto dessa câmera, muita gente me pergunta qual é a melhor resolução de vídeo, de foto que eu uso aí nos vlogs, nas fotos do Instagram. E a resposta é depende. Vai depender de onde você está no momento, qual é a luz da situação, se você vai estar na água, se você vai estar, sei lá, pulando de paraquedas. Cada situação vai requerer aí uma configuração diferente. E para você entender todas essas configurações, eu fiz um ebook que pode te ajudar aí a melhorar suas fotos, seus vídeos, já que eu vou falar de alguns conceitos, algumas coisas básicas que vai fazer com que você entenda qual é a configuração ideal para cada cenário. Eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser conhecer o nosso guia definitivo de GoPro, desde a Hero 5, Hero 6 e também agora a Hero 7 em todas as versões, beleza? Bom, a Hero 7 tira fotos em 12 megapixels no campo de visão amplo ou linear. Mas nas minhas fotos eu só tiro no campo de visão amplo, porque eu acho mais legal esse efeito que a GoPro dá. Uma dica para vocês é tirarem fotos com a GoPro na vertical, porque aí essa orientação de retrato fica muito melhor no Instagram. Inclusive essas fotos que eu mostrei aí, elas estão todas editadas, tá? Não é assim que sai da própria câmera. Se vocês quiserem aí um vídeo de tutorial de como eu edito minhas fotos, escreve aí nos comentários que você quer esse tutorial, que aí eu faço para vocês, beleza? Outro recurso excelente de fotos nessa câmera é a nova função de Superfoto ou HDR. Tem a opção de você deixar ela no automático. O que é isso? Ela vai fazer um balanço entre sombra e luz e aí ela consegue extrair o melhor da sombra e também não estourar muito a luz. Quer ver nesse exemplo da Josie? Ela estava nessa cabana aí e dentro estava uma sombra bem forte. Lá fora estava o sol batendo na água e a GoPro conseguiu equilibrar a foto. Eu estou mostrando aí uma foto sem edição nenhuma para vocês terem noção de como esse recurso é bom. Nesse outro exemplo aí que eu tirei a foto contra o sol, mesmo assim a GoPro fez um bom trabalho aí realçando a luz, deixando o nosso rosto aí um pouco mais iluminado do que o normal. Então esse recurso aí eu deixo no automático porque resolve o assunto mesmo. Outra opção que eu sempre deixo ligado também é a possibilidade de tirar fotos em RAW. RAW é um arquivo mais pesado do que o JPG porque ele carrega muito mais informações nas fotos. Então na hora que você está editando elas, você vai poder trabalhar melhor a sombra, trabalhar melhor a exposição, justamente porque a foto carrega muito mais dados por pixel. Então você consegue extrair o melhor das cores, o melhor da sombra para conseguir editar com um range muito maior. E finalmente eles colocaram timer na opção aqui para bater foto. Você pode escolher um timer de 3 segundos ou de 10 segundos. Então você vai lá, aperta para tirar foto, posiciona e aí faz a sua pose e depois ela vai tirar a foto depois desses 3 ou 10 segundos. Essa opção de disparo contínuo também é muito legal. Dá uma olhada nessa foto aí. É lógico que eu editei essa foto, não sai assim da própria câmera. E aí eu usei a taxa de 30 fotos por 6 segundos. Então teve foto suficiente para pegar bem esses movimentos aí. Depois eu abri o Photoshop e eu sobrepus uma imagem em cima da outra e usei a borracha para ir apagando a imagem de cima para aparecer a imagem de baixo. Então é como se eu fizesse um buraquinho na imagem ali. E aí você consegue ter esse resultado aí com essa foto de múltiplos movimentos. Enfim, fica bem legal também. Agora eu vou mostrar para vocês o recurso de foto modo noturno. Por isso a gente esperou anoitecer, a gente está aqui num lugar totalmente escuro para mostrar para vocês como é que faz o famoso light painting. Bom, então o que eu vou configurar aqui na câmera? Eu seleciono o modo noite e aí eu deixo aqui o timer em 3 segundos. Por quê? Eu vou deixar a câmera parada no chão e quando eu apertar esse botão, à medida que eu aperto esse botão e balanço a câmera, isso vai fazer com que a foto borre. Então por isso que eu deixo esse timer para quando eu apertar eu evitar esse movimento e depois ela dispara a foto. E aí eu vou fazer um teste agora usando 20 segundos de exposição, ou seja, a GoPro vai expor o sensor da câmera durante 20 segundos para ficar captando luz e depois formar a sua foto. Como eu falei para vocês, vamos deixar a câmera posicionada aqui, mostra aqui Josi. E para eu escrever nessa foto que eu vou usar a própria lanterna do celular. Então eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que escrever ao contrário, como se fosse um espelho para sair na mesma orientação, na orientação que a gente está acostumado às letras, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês na prática, vamos lá. Beleza, tudo configurado, vou disparar agora. Olha lá o timer. Beleza, vamos posicionar. O César é muito ruim, olha a foto que ele tirou. Agora olha a minha foto. Se você fizer o Light Painting e postar ali no seu Instagram, não deixa de marcar a gente, é arroba mochila cheia, beleza? Agora a gente vai mostrar para vocês o recurso de Time Warp, sabe o que é isso? O Time Warp em outras palavras quer dizer Hyperlapse, que é um lapso de tempo com movimento. Então com essa câmera aqui eu consigo fazer um Time Lapse andando com a câmera e dando esse movimento legal. Quer ver uns exemplos? E para fazer esse vídeo é muito simples. É só você escolher a opção de Time Warp e escolher a velocidade que você deseja ali. Quanto mais rápido o seu Time Warp, mais estabilizado vai ser o seu vídeo. Justamente porque a GoBrow tem mais imagens para trabalhar, mais imagens para conseguir estabilizar na câmera. E eu lembro como era chato fazer Hyperlapse, porque você tinha que bater uma foto, andar um pouquinho, bater outra foto, andar um pouquinho, bater mais uma foto e depois juntar todo esse bando de fotos que você tirou num software ou Adobe Premiere ou After Effects. Você tinha que juntar todas essas fotos para aí sair um vídeo e depois você jogar um efeito de estabilização de imagem. Outro recurso é o vídeo com lapso de tempo, que nada mais é que uma sequência de fotos que a própria GoPro vai juntar todas essas fotos e formar um vídeo acelerado. Aí você pode escolher a velocidade desde meio segundo até vários segundos de intervalo. Se você quiser fazer o movimento das nuvens ou um pôr do sol aí bem legal, esse recurso é o ideal para você fazer isso. Uma opção que eu usei muito lá nas Filipinas foi o modo de foto com lapso de tempo. Quando a gente fez o mergulho com os tubarão baleia, eu programei a câmera para bater uma foto a cada segundo. Você deixa nesse modo de foto com lapso de tempo, a cada um segundo ela vai bater a foto e você fica tranquilo. Você curte o mergulho ali, segura a câmera numa posição legal e aí ela vai fazendo as fotos e beleza. Já a opção de foto com lapso noturno, nada mais é que uma foto com lapso de tempo, só que com a opção de você deixar em longa exposição. Então, o que é isso? Isso é basicamente tirar várias fotos em longa exposição numa sequência. Por isso que a gente está aqui à noite, eu estou perto de uma avenida, vou deixar a câmera setada ali bem quietinha. Coloquei uma exposição de 5 segundos e aí ela bate mais uma foto. Vamos ver o que sai aqui nesse cruzamento. Depois que eu tirar essas fotos em sequência, a gente tem que jogar tudo isso num software de edição para compilar essas fotos e formar um vídeo. Só que isso é assunto para outro vídeo, vamos voltar no nosso review. Agora eu vou explicar para vocês alguns recursos do menu de preferências, vamos lá. Então, primeiro de tudo são as conexões que você consegue habilitar e as conexões sem fio para conseguir parear com o seu celular e poder controlar a câmera através do aplicativo da GoPro. Aí a gente seguindo ali para as opções gerais, você consegue escolher o volume do bip. Tem também o modo padrão que você escolhe qual modo a sua GoPro vai ligar direto. Então, você pode escolher quando você ligar a GoPro para já ir direto no modo vídeo, ou no modo looping, ou no modo foto. Tudo isso você escolhe aqui. Uma dica para você economizar bateria é deixar o desligamento automático em 5 minutos. Então, 5 minutos que a GoPro está inativa, você não mexe na GoPro, ela vai lá e desliga. Isso ajuda a salvar a sua bateria aí, beleza? Tem também a opção de LEDs, de deixar tudo ligado ou tudo desligado. Outra opção agora também que só tem na Hero 7 Black é a compactação de vídeo. Agora você consegue um codec novo, um formato novo de vídeo, que é esse HEVC, ou seja, é o H.265, tá? Não sei porque eles escreveram aí desse nome, mas esse é um novo formato, um formato muito mais leve. Então, você pode usar essa opção para conseguir rodar mais fácil aí nos celulares e tudo mais. Só que lembrando que por ser um codec novo, alguns celulares aí mais antigos ou computadores mais antigos, não vão conseguir ler esse tipo de arquivo, tá? Tem também a opção de mexer no horário, na data e no formato da data e hora, beleza? Controle por voz. Controle por voz aqui. Eu não uso muito, porque muitas vezes eu estou falando GoPro para alguém ou entrando no assunto de GoPro, aí ela entende que está falando com ela, ela liga, começa a gravar, faz umas doideiras lá. Então, eu não uso, eu deixo desligado. Só realmente se eu estou com as mãos ocupadas ali, facilita quando você tem o comando de voz. Aqui no display de toque, aquilo que eu falei de bloqueio em modo de paisagem, eu deixo sempre desligado, porque assim que eu viro a câmera, eu quero que ela se adapte aí à inclinação. Se eu deixo lá de ponto cabeça, eu já quero que ela filme na orientação correta. Se eu deixo no formato de retrato, eu já quero que ela filme na vertical. Então, tudo isso para facilitar aí na hora de editar. Essa proteção de tela, eu também deixo em um minuto, para justamente poupar a bateria. Então, depois que ela ficou inativa aí, depois de um minuto, o display já para de funcionar, já fica preto para economizar bateria. Quando eu estou fora de casa, que está muito sol, aí eu aumento o brilho para conseguir ver direito o que eu estou filmando. Se não, eu deixo em 50% para também economizar bateria. Agora aqui em região, essa opção é muito legal. É só habilitar o GPS, e aí você consegue incluir aí o velocímetro, o seu percurso, tudo isso através do aplicativo. Bom, agora eu vou ensinar vocês a incluir a telemetria aqui pelo aplicativo da GoPro, beleza? Então, vou selecionar o clipe aqui. Então, estou baixando o clipe aqui para o meu celular. Depois de baixar esse clipe, é só eu vir aqui nas minhas mídias, né? De tudo que está no meu celular. Venho aqui em local. Bom, está aqui o meu clipe. O que eu faço? Eu clico aqui em editar, e aí eu consigo incluir as figurinhas. Vou incluir a velocidade aqui, posso aumentar o tamanho dela. E aí eu clico aqui em cima em salvar. Já está salvando a mídia, e aí ele fica salvo dentro do meu celular. Outra dica para vocês, galera, é além de ligar o GPS aqui, você tem que se certificar que esse ícone aqui, da localização, que é o GPS, ele está ativo. Ou seja, ele está branco. Quando ele está branco, quer dizer que ele está pegando o sinal GPS. Nesse caso aqui, que ele está cinza, ele não está pegando o sinal GPS, e aí não vai dar para pôr a telemetria. Essa opção de entrada e saída, você pode configurar o seu HDMI para ser ao vivo, que mostra em tempo real o que a GoPro está captando. Mídia, que vai passar os vídeos que estão salvos na GoPro. Ou também monitor, que ela exibe o conteúdo que está passando em tempo real na sua câmera, beleza? Agora, nessa entrada de áudio, é para você configurar esse carinha aqui. A partir do momento que você pluga esse adaptador aqui de microfone, ele já vai selecionar o microfone padrão, tá? E também, redefinir. E aqui vai uma dica para vocês, sempre use o mesmo cartão de memória para a câmera. Não fica trocando de dispositivo. Por exemplo, ah, eu uso o mesmo cartão para o meu celular e também para a GoPro. Cara, não é legal você fazer isso. Tenha um cartão exclusivo para a GoPro. Falando nisso, muita gente tem dúvida em qual cartão de memória utilizar para a GoPro Hero 7 Black. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, todos os cartões de memória recomendados aí pela própria GoPro. Para você não ter problemas aí, não dar pau, não parar de gravar. Porque o cartão de memória para essas câmeras precisa ser rápido. Ou seja, precisa ter uma leitura rápida e uma gravação bem rápida aí. Para trocar dados rápido com a câmera, justamente porque ela filma em 4K. E sempre, sempre formatem o seu cartão de memória pela câmera, tá? Também tem a opção de redefinir padrões, que aí você zera a câmera. Redefinir as dicas da câmera, que você faz com que aquelas dicas da primeira vez que você ligou a câmera apareçam novamente. Que é como se fosse um mini guia aí. E também as redefinições de fábrica. Você zera tudo da câmera, zera o Wi-Fi dela, zera tudo. Menos o cartão de memória. O que está dentro do cartão de memória fica salvo lá. O resto é tudo zerado. Outra opção revolucionária dessa câmera é a possibilidade de você fazer vídeos ao vivo. Tanto no Facebook, no YouTube, em outras redes sociais aí também é possível. Só que eu uso o Android, eu uso esse Galaxy Note aqui. E eu não consegui. Eu tentei de todas as formas aí conseguir fazer uma live para vocês verem aqui. Para eu mostrar nesse vídeo. Mas eu não consegui. Aí eu comecei a pesquisar os vídeos na internet. Muita gente falando que no Android não funciona muito bem mesmo. No iOS, que é os telefones da Apple, vai funcionar perfeitamente. Só mesmo no Android que, sei lá, às vezes precisa de uma atualização nova. Alguma coisa nesse sentido. Para conseguir pegar e fazer funcionar o seu ao vivo no Android. Bom galera, então esse foi o vídeo da GoPro Hero 7 Black. No canal a gente vai falar da Hero 7 White. E também da Hero 7 Silver. Mais uma vez, muito obrigado a Brasiltronic aí por ser parceira do canal. Link dele está na descrição. Também vou deixar o meu guia definitivo de GoPro aí na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer mais do que eu falo, do que eu ensino sobre essas câmeras. Beleza? Convida todo mundo, se não assistiu a nossa websérie de Filipinas. Vai lá e assiste todos os episódios. Está bem legal. A gente usou pra caramba essas câmeras aqui. E também a Sony A7 III. Ficou muito legal os vídeos. Espero que vocês gostem bastante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Pra sinalizar pro YouTube que esse vídeo é interessante. Recomendar pra mais pessoas. E também compartilha com o seu amigo que tem essas GoPros. Pra ele aprender um pouquinho mais. Beleza? E a gente vai ficando por aqui hoje. Como sempre, a gente se vê no próximo rolê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho